O que adianta essa coragem de fazer essa viagem pra tentar te esquecer? Se o mundo não esconde Brasília, São Paulo e Londres não tem nada a ver Amo você E por mais que eu vá pra longe você sabe que aonde eu estiver você está Em pensamento uma canção, uma lembrança o coração tem seu jeito de amar Amo você Tô voltando agora pra você Tô voltando agora pra te ver Brasília, São Paulo e Londres nada a ver Eu prefiro ficar no Piauí com você Tô voltando agora pra você Tô voltando agora pra te ver Brasília, São Paulo e Londres nada a ver Eu prefiro ficar no Piauí com você Do que adianta essa coragem de fazer essa viagem pra tentar te esquecer? Se o mundo não esconde Brasília, São Paulo e Londres não tem nada a ver Amo você E por mais que eu vá pra longe você sabe que aonde eu estiver você está Brasília, São Paulo e Londres não tem nada a ver Em pensamento uma canção, uma lembrança o coração tem seu jeito de amar Amo você Tô voltando agora pra te ver Tô voltando agora pra te ver Brasília, Brasil Brasília, São Paulo e Londres nada a ver Eu prefiro ficar no Piauí com você Tô voltando agora pra você Tô voltando agora pra te ver Brasília, São Paulo e Londres, nada a ver Eu prefiro ficar no Piauí com você Faz um mês que a gente fez amor nesse quarto tratado E o seu corpo deslizava sobre o meio suado Tremendo de prazer, suando de paixão Hoje sozinho, pela janela a lua me faz companhia Eu tomo meu uísque pra ver se alivia E cura essa saudade no meu coração Eu passo a noite chorando, olhando pra lua pensando em você Você que me encanta e fascina, ô linda menina, vou amar você Tu sabe que a gente se entrega por ciúmes, briga, eu não aguento mais Estou louco de saudade e suado Toda noite olho pra lua E bebo pra te esquecer Faz um mês que a gente fez amor nesse quarto tratado E o seu corpo deslizava sobre o meio suado Tremendo de prazer, suando de paixão Hoje sozinho Pela janela a lua me faz companhia Eu tomo meu uísque pra ver se alivia E cura essa saudade no meu coração Mas não tem jeito não O alunos é o meu irmão Donato E meu afilhado Breninho do acordeon Lá em Caboclo Ziroca Aquele abraço Estou louco de saudade e suado Toda noite olho pra lua E bebo pra te esquecer Faz um mês que a gente fez amor nesse quarto tratado E o seu corpo deslizava sobre o meio suado Tremendo de prazer, suando de paixão Hoje sozinho Pela janela a lua me faz companhia Eu tomo meu uísque pra ver se alivia E cura essa saudade no meu coração Oh paixão Faz um mês que a gente fez amor nesse quarto tratado E o seu corpo deslizava sobre o meio suado Tremendo de prazer, suando de paixão Hoje sozinho Pela janela a lua me faz companhia Eu tomo meu uísque pra ver se alivia E cura essa saudade no meu coração Mas não tem jeito não O Wellington Cigano e os primos do forró Eu estou apaixonado, dependente e dominado Comendo na sua mão Eu chegando, ela saindo Eu chorando, ela sorrindo Mulher sem coração Eu chegando, ela saindo Eu chorando, ela sorrindo Mulher sem coração Já estou de cara lisa Quanto mais ela me pisa Aumenta a minha paixão Eu passar por tudo isso Só pode ser um feitiço Mulher sem coração Eu passar por tudo isso Só pode ser um feitiço Mulher sem coração Já jurei esquecer dela Mas quando eu encontro ela Eu caio em tentação E assim vou levando a vida Gostando dessa bandida Mulher sem coração E assim vou levando a vida Gostando dessa bandida Mulher sem coração Quando eu vou pras vaquejada Volto sem troféu, sem nada Ela tira a minha atenção Por ela eu bebo cachaça Não derrubo bui na faixa Mulher sem coração Por ela eu bebo cachaça Não derrubo bui na faixa Mulher sem coração Eu estou apaixonado Dependente e dominado Comendo na sua mão Eu chegando, ela saindo Eu chorando, ela sorrindo Mulher sem coração Eu chegando, ela saindo Eu chorando, ela sorrindo Mulher sem coração Já estou de cara lisa Quanto mais ela me pisa Aumenta a minha paixão Eu passar por tudo isso Só pode ser um feitiço Mulher sem coração Eu passar por tudo isso Só pode ser um feitiço Mulher sem coração Já jurei esquecer dela Mas quando eu encontro ela Eu caio em tentação E assim vou levando a vida Gostando dessa bandida Mulher sem coração E assim vou levando a vida Gostando dessa bandida Gostando dessa bandida Mulher sem coração Quando vou pras vaquejada Volto sem troféu, sem nada Ela tira a minha atenção Por ela eu bebo cachaça Não derrubo bui na faixa Mulher sem coração Por ela eu bebo cachaça Não derrubo bui na faixa Mulher sem coração Não derrubo bui na faixa Não derrubo bui na faixa Não derrubo bui na faixa Força, meus irmãos Oh, Wellington, Cigano E os primos do forró Meu coração te procura O meu corpo te deseja Essa paixão não tem cura Mais um copo de cerveja Tá tudo errado Tá tudo errado Coração magoado Não vou segurar Pronto, tá pronto Brigo no par Tô revoltado Tô machucado Por dentro e por fora Sozinho na rua Saudade sua Me apavora O carro não pega Solidão me cega Tô passando as horas Tô de pé na bamba Tô ruim pra caramba Não posso ir embora Não sou malandro Não sou bandido Sou simplesmente um cara ferido Cego de amor Louco de amor Não correspondido Não sou malandro Não sou bandido Sou simplesmente um cara ferido Seu bebo é por ela Seu brigo é por ela Por ela é que eu vivo Meu coração te procura O meu corpo te deseja Essa paixão não tem cura Mais um copo de cerveja Tá tudo errado Coração magoado Não vou segurar Pronto, tá pronto Brigo no par Tô revoltado Tô machucado Por dentro e por fora Sozinho na rua Saudade sua Me apavora O carro não pega Solidão me cega Tô contando as horas Tô de pé na bamba Tô ruim pra caramba Não posso ir embora Não sou malandro Não sou bandido Sou simplesmente um cara ferido Cego de amor Louco de amor Não correspondido Não sou malandro Não sou bandido Sou simplesmente um cara ferido Seu brigo é por ela Seu brigo é por ela Por ela é que eu vivo Seu brigo é por ela Por ela é que eu vivo O Cigano e os Primos do Forró Eu tô pelas madrugadas, andando pelas calçadas Noite afora apaixonado Tô bebendo por ela A vida tá um pesadelo, é dia e noite, é noite inteira Essa saudade é o desespero Tô sofrendo por ela Eu fui lá no bar da esquina pra ver se esquecia dela Tomei uma marvada pinga Aí que eu lembrei dela Colocaram uma canção dessas que mexe o coração Foi me enchendo de emoção Aí eu chorei, aí eu chorei Aí eu chorei por ela Nem essa mulher não tem sentido A vida não tá com nada Não tá com nada Sem essa mulher não tem sentido A vida não tá com nada Não tá com nada Não tá com nada Tem ela em minha estrada Eu tô pelas madrugadas, andando pelas calçadas Noite afora apaixonado Noite afora apaixonado Tô bebendo por ela A vida tá um pesadelo, é dia e noite, é noite inteira Essa saudade é o desespero Tô sofrendo por ela Eu fui lá no bar da esquina pra ver se esquecia dela Tomei uma marvada pinga Tomei uma marvada pinga Ai que eu lembrei dela Colocaram uma canção dessas que mexe o coração Foi me enchendo de emoção Ai eu chorei, ai eu chorei Ai eu chorei por ela Sem essa mulher não tem sentido A vida não tá com nada Não tá com nada Não tá com nada Sem essa mulher não tem sentido A vida não tá com nada Não tá com nada Não tá com nada Não tá com nada Sem ela em minha estrada Sem ela em minha estrada Wellington Cigano e os primos do forró Alô meu parceiro de olhos gravações, esse é moral Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração, o meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa O cheiro de amor no ar, o cheiro de amor no ar Olha que caiu na madrugada, tu viu que tava errada e tá desesperada Tá louca pra me encontrar, então bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração, o meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa O cheiro de amor no ar, o cheiro de amor no ar Olha que caiu na madrugada, tu viu que tava errada e tá desesperada Tá louca pra me encontrar, então bebe e vem me procurar Alô meu parceiro Josião! E no forró, uma bagunça de nada, tá todo mundo dançando malim-malim O velho levou uma novinha no canto, saiu rasgando porra do meio-dinho E de repente se ouviu cochichado, no agarrado vem, dizia assim Tu tá querenta, tu tá gostanta, tu quer o véi né? Tu tá loidinha né? Tu quer o véi, tu vem com véi porque sabe que aqui tem Tu tá querendo tá, tu tá gostanta, tu quer o véi né? Tu tá loidinha né? Tu quer o véi, tu vem com véi porque sabe que aqui tem E no forró, uma bagunça de nada, tá todo mundo dançando malim-malim O velho levou uma novinha no canto, saiu rasgando porra do meio-dinho E de repente se ouviu cochichado, no agarrado vem, dizia assim Tu tá querenta, tu tá gostanta, tu quer o véi né? Tu tá loidinha né? Tu quer o véi, tu vem com véi porque sabe que aqui tem Tu tá querenta, tu tá gostanta, tu quer o véi né? Tu tá loidinha né? Tu quer o véi, tu vem com véi porque sabe que aqui tem O Wellington Cigano e os primos do forró Vi seu coração de pedra virar de algodão E o seu orgulho te jogar no chão No momento em que você me disse adeus Você se jogou no mar, senhor de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou ouviu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando pergunta se ainda gosta Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor divórcio Alô Gil de Mar Vai em casaco, meu colega de Nunes Bahia Aquele abraço Vi seu coração de pedra virar de algodão E o seu orgulho te jogar no chão No momento em que você me disse adeus Você se jogou no mar, senhor de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou ouviu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando pergunta se ainda gosta Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor divórcio Chorando e implorando o meu amor divórcio Ah, 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 ah O Wellington Cigano e os primos do forró Um alusão pra nosso vereador Mazinho E toda a galerinha da volta de baixo em Copo Alegre de Lourdes Aquele abraço Por favor, não beija outra boca na minha frente não Respeita o luto do meu coração Que ainda não te superou É que só de imaginar você Nas preliminares do sofá você Virando olho pra outro na hora cá É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso filho Não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso filho Por favor, não beija outra boca na minha frente não Respeita o luto do meu coração Que ainda não te superou É que só de imaginar você Nas preliminares do sofá você Virando olho pra outro na hora cá É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso filho Não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso filho Não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso filho Alô galera de fartura do Piauí Alô galera de fartura do Piauí Aquele abraço Alô pai meu patrão Tamo junto O Wellington O Wellington O Cigano E os primos do forró Sou limão Sou limão Com o santo caro E os barato que eu tomo Não dou conta de pagar O escuro do meu parto Tá deixando caro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolê Nego a te esquecer e volto Cada vez pensando mais 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 de mim não sai Mais Mais É um papo a frente e dois pra trás Nega volta pro seu nego Então eu bebo Nega volta pro seu nego Então eu bebo Nega volta pro seu nego Nega volta pro seu nego Então eu bebo Ou então eu bebo Solidão tá me custando caro E os baratos que eu tomo não dou conta de pagar O escuro do meu quarto tá deixando caro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolê pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais, é um papo a frente e dois pra trás Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Tô de rolê com a prostituta Que gata Ai que puta Eu viajo nela Tiro onda com ela Não tem jeito Aonde eu chego A massa apaga o pau Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Eu banco mesmo A figura no jeito E ele é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu banco mesmo A figura no jeito E ele é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu banco mesmo A figura no jeito E ele é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Tô de rolê com a prostituta Que gata Ai que puta Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Não tem jeito Aonde eu chego A massa apaga o pau Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Eu banco mesmo A figura no jeito E ele é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu banco mesmo A figura no jeito E ele é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu banco mesmo A figura no jeito E ele é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Tô de rolê com a prostituta Que gata Ai que puta Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Tô de rolê com a prostituta Que gata Ai que puta Eu tô gostando de uma prostituta Ai que puta Ah que puta Eu gosto de luxar Que gata Ai que puta Ai que puta Ai que puta